Aqui, a audiência pública, ela tem o intuito de solucionar um problema. E nós, vereadores, nós trazemos aqui a voz do povo. Para isso, nós fomos eleitos. Então, assim, uma vez que a gente convoca uma audiência pública, ela, a casa, é soberana. Ela vai, uma pessoa faz um requerimento. Se foi um ou quatro vereadores, é passado por toda a casa. Então, quando os quatro vereadores, que foi o professor Antônio, Serginho da 6, Elias da 2 e Véi da 11, fez o requerimento, a votação passou pelos 13. Então, todos os 13 aprovaram para que hoje acontecesse essa audiência pública. Que, no meu entender, a audiência pública é muito importante para ambas as partes. Porque aqui, a gente chega num dominador comum. Nós trazemos a voz da população. Aí vem o jurídico da empresa, vem as pessoas que trabalham. Então, isso é importante, de suma importância. Ouvindo áudios nas redes sociais, eu vi muitos áudios, que, inclusive, meu nome foi citado. Uma mulher da 5, vereadora Jô. Então, eu queria fazer o seguinte. Se a pessoa que pronunciou quiser usar da democracia, eu convido o senhor Raul. Se quiser fazer parte da palavra, a hora é agora. Acho que a gente pode encerrar a reunião. Eu só queria deixar claro que acho que ficou muito confuso... e aí